Representando Rockstar Martial Arts, Professor Emilio Lucas Lima! Olha a caminhada, veja o que conquistei Não pagam as contas de casa, não tá faltando mais nada É tipo o ouro sem asas, mas deixo as minhas pegadas Uma mulher que não corre daquela calçada Tá passeando na área de nave importada Quantas lutas, perdas e ganhos Mano, entenda o preço do sonho Sempre real o que componho E a mente lutando contra os demônios Ei, no louco mar de dores naveguei Eu sei da cruz que carrega e o que passei Em vez de apurego tramado eu desviei Os becos escuros onde me criei Tem vitórias pro mano da área Mas joga pra quem quer meu fim Entenda a luta diária Bibários fica no caminho Mano, fazemos história O livro se escreve assim É nossa glória, então comemora, porque... Jogo virou Mudando o cenário de terror Contando os dedos, pouco que ajudou Tentava no início, o momento defesa Eu não uso a defesa Eu passei as barreiras do impossível Porque eu sou real mano Vivo o sonho, mas quando eu comecei Foi sem o real mano Olha a caminhada, veja o que conquistei